Olá comandantes muito bem-vindos hoje vamos aprender a instalar o FS economy e para quem não sabe o FS economy é um add-on grátis multiplayer também para o Flight Simulator todos ok não é só o Flight Simulator novo explain p3d tudo que vos dá um modo carreira ou seja cada voo nós vamos ganhar algum dinheiro eu no fim do vídeo já explico melhor o que é mas vocês para já como instalar então é assim se você já tem este instalado no FSx só tem já para o final do vídeo porque a única diferença que há entre este e o FSx é uma configuração Zinha no cliente sempre conecto portanto só tem já para o final do vídeo se não tem vocês têm que ir este site que é o fórum do FS economy é fácil com a minha.net e vou fazer sign up há uma coisa muito importante se vocês tiverem também daqueles tradutores automáticos do site desligue porque isso dá problemas atrás de problemas ok portanto aqui vocês vão por o vosso username e-mail password essas coisas todas nome e vão fazer sign up e depois eu já tenho aqui e vocês vêm aqui para o fórum e a e vem aqui para esta página página que é a única que vocês vão ter acesso bom e vocês vão ter que fazer um novo poste como fizeram aqui só vão fazer um estágio demora alguns dias ok atenção então vocês vão poder podem copiar aqui o posto de outro com o mesmo título não é isto basicamente é para pedir uma conta porque esta é toda parte aqui é manual então vão aqui a new topic e pronto é que o sujeito e o sujeito e o account e depois queria uma nova conta em inglês é o like a new account Ok pois fazem submit certo e eles depois ao fim de alguns dias portanto estas aqui todas ainda não estão feitas eles agora até tem aqui aqui por favor façam só um request porque o novo a com o novo simulador e isto é uma cena manual e com o novo simulador eles têm tido centenas de novos request por dia portanto talvez este aqui foi tudo dia 13 eu sei não conseguiu responder a nada disto coitados e portanto ficam já avisados que vai demorar algum tempo estava aqui a ver uma que já estava respondida e eles têm aqui estão voluntários eles têm aqui centenas e bem agora até fica esse estado portanto isto é capaz demorar se calhar uma semana não sei para vocês terem a vossa conta mas depois vão vão esperar a mas eu gostava mesmo de arranjar aqui vamos mesmo só tá para o final e até 2014 eles pois mandam-vos um e-mail basicamente eles mandam-vos um e-mail com mais mas com a vossa password Ok e mandam-vos um e-mail com algumas instruções que eu não tenho aqui não é e vocês depois vão ter que ir ao servidor que é um site difícil este aqui é só para o fórum o outro é para a server.fseconomy.net e depois aqui eu vou fazer logout e você aqui sim fazem então o login ou então fazem for got password acho que é assim vocês fazem for got password é o que vos diz no e-mail e põe aqui o username e-mail e depois assim vem a password para vocês porem aqui e pronto já tem a vossa conta criada eu sei que são alguns passos mas para criar a conta é só isso agora o segundo passo é é descarregar um cliente que é o que eu chamo cliente que é o programa que vos vai ligar o vossa simulador ao fs economy e eu vou por este este manual lá no descrição do vídeo se vocês quiserem seguir então vocês têm que ir aqui assim conecto cliente que é o que nós vamos instalar para o Microsoft Flight Simulator instalação é o seguinte antes de instalar vocês precisam de se certificar de instalar vocês têm instalado já no vossa simulador uma coisa chamada sim conecto desta versão e se vocês quiserem saber se tem instalado ou não vocês vão aquela cena do programas e funcionalidades do instalar remover e eu no meu caso tenho aqui não é o versão é 61 242 que esta versão que eu acho que eles pedem aqui se não tiverem clique aqui baixem e instala e depois disso vocês têm que instalar então o fs e sim conecto cliente portanto vocês vão clicar aqui vão instalar às vezes dá problemas no Firefox usem a usem para isto o internet Explorer ou web ok se tiveram problemas com Firefox ou Chrome alguma coisa dessas vão instalar vão descarregar eu já já instalei já descarreguei aqui e depois vocês vão ter que configurar isto vai gostar ir um cheirozinho que eu tinha aqui que este aqui é fs economy cliente aqui dispara fs mas no nosso caso também dá para o novo a Flight Simulator e assim agora aqui sim se vocês já tinham instalado para o Flight Simulator X esta é a única diferença que que é para o Microsoft Flight Simulator vocês vão ter que ir aqui a fecheiro file pois config aqui vocês vão pôr o vosso username e a vossa password e depois aqui em cima do outro se for para o fs e eu acho que vocês vão escolher local computer se for para o Microsoft Flight Simulator vocês vão pôr aqui o 127.0.0.1 e na porta vocês vão conseguir a 500 Ok portanto só se já tinha instalado é só isto o que vocês precisam fazer se não tinha instalado antes vocês vão ter que seguir os passos todos desde o início e tá instaladíssimo então eu vou mostrar o que é que é o fs economy se vocês ainda não não conhecem isto aqui o fs economy.net é o fórum deles portanto vocês aqui podem falar com outros jogadores por exemplo aqui vendas de aviões é só para mostrar um exemplo portanto este usuário aqui tem a Cessna 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 185 e o 208 já está que é o caravan já está alugada portanto eu lutar a fazer é alugar a 5 mil dólares por mês os aviões que ele tem é uma coisa que vocês também podem fazer se tiverem mas vocês vão passar mais tempo aqui no servidor do fs economy ele tem aqui um mapa do mundo todo e todos os aeroportos que estavam no Flight Simulator 9 que é um bocadinho antigo mas é a base de dados que eles têm aparecem no fs economy e agora aqui não tá atividade então tá um bocadinho e a da propor Ok então isso são todos os voos que estão a acontecer agora no fs economy são 147 voos bastante na Europa como vocês estão a ver e nos Estados Unidos são as áreas mais populares Europa América do Norte algumas aqui também no Brasil e agora no novo Flight Simulator esta zona aqui deve ser tão linda eu por acaso que se calhar vou criar uma companhia aqui mas enfim o que é que isto é basicamente vocês têm os aeroportos todos como eu tava a dizer que estavam na versão do fs9 por exemplo vamos Lisboa vocês podem pesquisar pelo e calço souberem ou então aqui pelo nome da cidade o gol e temos aqui Lisboa aqui temos todos os aeroportos que estão juntos e basicamente isto é um mundo persistente e aqui então os os trabalhos que há em Lisboa a sair de Lisboa portanto from the e o destino até por exemplo só se quiser ir para Espanha Vigo vocês podem levar uma carga de 32 kg e pagam-vos mil dólares Ok não esqueçam que vocês têm que pagar gasolina e essa coisa toda temos aqui uma carga maior a 6.000 kg vai para França para Orly pagou-vos 21 mil dólares tem estes trabalhos todos que vocês podem escolher por exemplo agora aqui temos um dois três quatro passageiros tudo aí para Faro vocês podem nos pôr todos juntos no avião e depois os aviões aqui está ou vocês compram o vosso avião quando tiverem dinheiro ou vocês vão ter que alugar portanto aqui estão os preços de alugar se vocês quiserem este beachcraft alugar este beachcraft 1900 se vocês vão ter que pagar este preço por hora e a dry é seco vão ter que pagar o combustível em cima disto pois tem aqui muitos aviões os Challenger Bombardier é claro que esta vez ainda não existem todos no novo simulador mas simuladores como faz simuleta x e o x plane 11 já tem muitos modelos então vocês podem usar deste tenham este modelo no vosso simulador vocês podem comprar vocês podem vender eu por exemplo tem se eu for aqui os meus Aircraft eu tenho dois tenho da Avila Tiger Moth que é um avião pequenino dois dois lugares e tenho a Lênia se passando que é quase o tamanho do 630 eu depois vou ter que pagar todos os meses por exemplo a para para manutenção eu tô pagado 274 dólares por mês do Tiger Moth e do 22 mil e 800 dólares por mês do Spartan eu podia alugar aliás eu tô alugar o Tiger Moth a 59 dólares por hora por exemplo outro não tô alugar e vocês podem fazer isso também podem criar a vossa própria companhia aérea por exemplo tem aqui é carimambo aqui que é de um inscrito do canal eu tenho aqui estes aviões todos vocês podem usar depois o lucro é distribuído entre vocês e acompanha aérea só que o benefício é que vocês não pagam nem a renda nem tem que se preocupar no final do mês em pagar isto e pois a certas companhias aéreas cresceram muito aqui uma já é bastante antiga que é crook Charters basicamente eu já tenho esse aviões todos e depois também a outra coisa que vocês podem fazer aqui é fb os fbo eu não tenho não sei se dá para ver aqui para ver aqui os outros acho que tá para ver os da carimambo services pronto que é também aqui do nosso inscrito o que é que eu fiz eu fiz um fbo é uma forward base of operations uma base de operações em que vocês num aeroporto vocês constroem e vocês podem prestar auxílio aos aviões combustível revisões essa coisa toda e o espaço nos aeroportos é limitado portanto se eu eu aqui neste caso do via aqui está a bm que é na Índia eu tenho que ocupou dois lotes de construção que é o máximo que eu pode ter então se nós formos aqui eu fbi ou aqui é dele é da carimambo services e ele tem eu tá a vender por exemplo estes galões de sem LL que é combustível não é quatro e depois também deve ganhar dinheiro não sei aqui com o venda de combustível e também tem já tá tá vendo estes galões aqui é três e depois também tem que comprar gasta dinheiro certo mas podem ter aqui também algum lucro e depois também dá para reparar a esta porcentagem aqui de reparação é o que ele vai ganhar se alguém aqui vier portanto é a margem de lucro dele fica aqui então a 19 por cento e pronto depois eu tenho aqui os aviões acho que estes se queira que algum avião é da carimambo não sei mas vocês também podem fazer isso eu tô a pensar também fazer atrás volta Airlines brevemente pois vocês podem se juntar a mim e vamos escolher um um sítio bacana para provar e é isto então se tiverem algumas dúvidas deixem em baixo e é o vídeo dois quiserem mais tutoriais e mais vídeos então inscrevam-se no canal eu faço bastante vídeos de do Flight Simulator sou o Travolta e até a próxima